Terminar sem falar de alguém que faz parte da sua história, sua trajetória começou com uma história quando ele te chamou de fotógrafo creontão da pesada, que é o grande Carson Grace, falando da família Rosado, não tem como falar do grande mestre Carson Grace. Uma pergunta que foi feita acima, que é você, como ninguém que conheceu o temperamento do Carson, pode falar como seria o mestre Carson nesse mundo atual, ele que era super espontâneo, uma pessoa autêntica, muitas vezes não tinha filtro para falar, falava o que vinha mesmo, não era aquela pessoa bem espontânea, como seria ele nos podcasts atuais e como seria você entrevistando ele, você ia ficar, Carson, pelo amor de Deus, você ia ter que ter um preparo para conversar com ele antes ou para filtrar o que ele falando para ele Carson, cuidado, que vai para o ar ao vivo, aquela coisa toda, que não ia ter edição, não ia ter nada, como que seria o Carson no PVT, por exemplo, como é que seria uma resenha com ele e conta um caos aí para finalizar um caos inédito do grande mestre Carson Grace. Pô, você tocou um assunto que a gente sempre fala ali na confraria, né cara, como seria o Carson no mundo chato de hoje, politicamente correta, difícil até imaginar, porque o bicho, meu irmão, o Carson era o seguinte, cara, era uma entrevista, o Carson te dava uma entrevista, você já ligava o modo, o modo resposta, né, a agressão que ele mandava, porque o bicho numa entrevista era rato de esgoto, era não sei o que, era creonte, irmão, ele esculhambava, só que poucos respondiam porque sabiam que, porra, o Carson era uma seita, né, cara, você respondeu, o Carson significava que você ia ter uma legião puta contigo, então eu mesmo ficava tenso quando eu ia entrevistar ele, e aí ele já falava, ó, bicho, se tu editar, eu não te dou mais entrevista, porra, era difícil pra cacete, o Carson, tu não vai falar isso, vou, vou dizer que é criotão, vou dizer que é drug dealer, vou dizer que é ok, isso, meu irmão, tu não pode fazer bicho, isso dá até processo pro canal, não, então eu não vou te dar entrevista, porra, Carson, eu não vou botar que o cara é traficante, cara, que isso não é verdade, que é isso, dá uma porta, puxa saco, porra, é difícil, cara, porque o Carson tinha uma coisa, ele falava as verdades, mas quando ele tava com raiva, ele passava, entendeu? Então ele ouvia um, por exemplo, um cara que ele odeia, alguém falou uma fake news pesada do cara, ele queria acreditar naquilo, então ele passava aquilo pra frente, isso era complicado, entendeu? E a gente que era jornalista e amigo, ficava numa saia justa, ferrada, porque eram coisas pesadas, né, cara? Ele pegava pesado mesmo, muitas vezes a gente sabe que ele tinha razão, tinha as razões dele, e o cara atacado ficava quieto, mas outras eram verdadeiros absurdos, né? Quando ele falava que o cara era ladrão, por exemplo, o juiz ladrão, o cara ficava chateado pra caralho, mas, pô, é opinião do Carson, fazer o quê? Mas, pô, quando ele vem com uma acusação, é difícil de comprovar, cabia que o jornalista, né, pô, o ônus da prova ali, então era complicado demais, cara, essa entrevista com ele, eu ficava... E ele sempre tava odiando alguém, né, o Carson, ele fazia parte da... né, da gênesis dele, que movia ele, ele tá com raiva de alguém, algum inimigo que fazia ele acordar no dia seguinte, preparar alguém pra vencer, então, o Carson tinha muito isso. Música 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 O que é isso?